Oi galera do canal, estamos aqui para mais um vídeo pessoal, estamos aqui no acampamento, a gente vai fazer no pé da barreira, igual mostramos a última vez, decidimos fazer bem aqui, ao lado daquela antiga casa, o pessoal que derrubou ali foi os bois, com certeza. Está aqui na construção pessoal, a gente vai fazer uma construção legal, agora com assoalho, porque para passar a noite aqui vai ser meio perigoso na parte de baixo, por causa do guaxinim, vai ser dali dessa árvore, até aqui onde o Raul está cavando, ela vem até aqui e acompanha aí a preparação da casa. Eu fiz aí em seco, não é para botar um pé assim não, vim nem deitado, só para passar a casa aí em tempo recto. Eu desistei, eu fiz aí em seco, não é para botar um pé assim não, vim nem deitado. você vai fazer um papo que vai ser fechado, então eu fiz aí em seco. Eu vou até então fazer só mais um pé para cima, eu vou tervir mais um pé que vai chegar aqui. Eu vou ter que vir aqui dentro, então eu vou ter que vir aqui dentro. Eu vou ter que vir aqui dentro, eu vou ter que vir aqui dentro, eu vou ter que vir aqui dentro de baixo para algumas coisas mais.... E aí o pessoal devagarzinho estamos já tá ficando com cara de casa aí e aí e aí ó se puder tirar logo segurei a gente não desce mais aqui mas aqui você que ela está assim perto a pode tirar E aí Segura a firma também. Para onde? Sobe rapidinho. Solta aí, senhor. Não cai, senhor. Está perfeito. Falando, mas só que... Não cai, senhor. Um dia nós quatro não vamos saber disso. Espera aí, falta aqui só mais dois, né? Tasha. Tchau, tchau. Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha o rapaz. Aqui é a cor de coberta de óbito. É o alto do canção ativo. O sol mesmo está. O sol está mesmo de lascar. Vai dar a medida desse aqui, festinha. Vai ser muito mais fácil. Vamos amar um pouco, né? Ou nós amarra? Agora, vocês podem ver aí que até o momento ainda não teve forma, mas já já a casa vai estar pronta, a gente vai estar lá em cima, a gente vai fazer aquele preparo pessoal, hoje a gente vai ver se a gente pega umas tilápias, mas como não é sempre sem certeza, se caso a gente não conseguir pegar, a gente vai ter que ver se pega uns caranguejos, é meio longe, mas é aventura, né? Não é moleza, então, bora lá. Agora, vamos ver se a gente vai ficar aqui, a gente vai ficar aqui, a gente vai ficar aqui. A gente vai ficar aqui. Vocês podem ver aí a dificuldade que a gente está tendo, com o trabalho aqui embaixo do sol, a gente está já preparando aqui o feijão, vou botar aí no fogo já para ir amolecendo. Eita, está tudo aqui no sol, a gente vai botar, pessoal, nós estamos terminando aqui, aqui é o assoalho, a gente vai ficar ali em cima e estender as redes aqui embaixo, para ficar uma casa de primeira. Muita sede, muita sede, muito sol, sofrimento, viu? Merece o like de vocês. E comentem aí alguma coisa aí sobre o canal, alguma pergunta, pessoal. Muitas pessoas me mandam mensagem pelo WhatsApp, eu respondo muita gente, mas não tem como responder todo mundo. Às vezes eu respondo, mas demora muito, porque todo dia é muita mensagem. Aí eu respondo alguém, aí começa a mandar mensagem, a gente vai interagindo ali. Mas não pense que é o que eu não quero responder, eu gosto muito. A gente começou no trabalho, começou com um inscrito, hoje já são mais de 153 mil. Muito obrigado a todos vocês, vou dar aquela super atenção, mas é impossível a gente responder todo mundo. Até nos comentários dos vídeos, às vezes eu boto um vídeo hoje, aí tem alguns comentários, digamos que tenha 50 comentários. Mas para mim, aparece o comentário de todos os vídeos, que já são 400 e tantos vídeos. Aí fica meio impossível de eu responder todo mundo, mas eu leio muitos comentários. Muito obrigado pelo carinho, comenta aí, fala qual cidade aí que você está nos assistindo, de qual estado, de qual país. Porque é isso, aqui é sofrimento, não é fácil não. Isso tudo aqui é para mostrar um bom conteúdo para vocês. E daqui a pouco... Ah, e voltando a falar do feijão. Pessoal, como botaram fogo ali, Depois daquela barreira ali, que fica aquele lago que nós pegamos a estilata. Como botaram fogo, eu não sei Se eles acharam os peixes, se eles pegaram tudo. Eu não sei se o lago ainda tem alguma poça de água lá. Se caso não tiver pego nada, a gente vai ter que comer só o feijão. Mas logo em seguida, a gente vai arrochar, pegar o caranguejo, fazer alguma coisa. Porque a aventura não pode parar. Não, 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 não. Ai, minha mão está indo para desgrana. Você pode desmaiar. Ai, estou meio água. Uma facilidade boa, se tem menos, bota a paciência frontal, para ter mais área. Acabou fazendo tudo... O que é que é toro? pessoal, aproveitar esses coco com abassu, estão bem sequinhos só que o feijão está no fogo, o feijão não quer amolecer está bastante coco pessoal, esse coco, a caça dele, para quem não conhece é madeira, viu, uma madeirinha o pessoal usa muito isso aqui para fazer carvão carvão de coco abassu, o pessoal compra bastante eu vou ajeitar aqui para a panela também equilibrar ela está meio desequilibrada hum, essa é a derrubada tem que ser de coco para ela ficar bem feira pois é, ferveu mais um pouquinho, a gente vai começar a cortar é bom cortar logo que você é feira para depois só jogar, né eu tenho que fritar primeiro aí pessoal, enquanto o Raul está preparando o arroz, preparando o feijão a gente vai descer lá para ver se a gente acha a tilápia só a gente está muito cansado muito vento, a gente está muito cansado, é muito sol e para construir aquela casinha ali, deu um trabalho o feijão, o feijão, o feijão, o feijão, o feijão, o feijão, o feijão vai eu e o Patrick, a gente vai lá para ver se a gente consegue pegar alguma tilápia algum cará, alguma coisa o tamanho do ar bora lá aqui é uma casa de copinho, né pessoal do século é casa de cobra agora tem que construir isso tudo eu só entrar atrás da lagoa está um pouco difícil, a gente já está entrando em vários lugares a gente não achou essa aqui é uma previsão de coisa a gente tem que sair vai ficar ficando baixo fica ficando baixo fica ficando fica ficando fica ficando assim, fica ficando assim fica ficando assim, fica ficando assim e aí veio acertado e aí já fica ficando Vai passar tudo em certo, não é que é difícil. E agora, José? Fica escondido. E aquele pó ali, é aquele lá, que dá pra saber. Também é voltando. Então ele tá meio príncipe. Tá curando pra mim aqui. Muito simples. Você já veio aqui, testa-feira. Pega um pedistinho aí, que eu passei a perna do marido. Sai daqui, sai daqui! Não pode te perder. Tem mais um pouco, a maior que você sabe aqui. Deve ter uma espetada com a gente tá no meio. Dois pra pouco. O que? O que? O que? O que? bora, bora aí no meio a gente tem que ficar lindo e dar uma luz a gente fica de novo aqui liberou cantar com cobra as pessoas querem um um cipó de fogo se ele passa na pele pode abordar mesmo e arro que faz acabei de meter a perna aqui pessoal vou ver que a cor foi feitinha vamos ir pessoal se deixa aqui no meio da mata botaram um arame aqui aqui o 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 bateu na minha mão aqui o 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 peixe aceso peixe aceso o 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 ótimo agora sobe um mais leve lá pra amarrar o o o o o o o o cuidado do o 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 mas na frente tem muito maruim como o nosso fogo tá pra lá a fumaça só desce vou fazer aqui pra ver se diminui um pouco porque só a casinha ficou excelente vocês podem ver tem até uma plantinha ali um jardim um jarro olha aí galera do canal pessoal tem maruim demais não entendo como eles vieram parar aqui mas o que é bom pra maruim ainda mais a noite é batata frita frito de batata bora bora rochar na batata agora cadê o óleo tem muito óleo tem muito óleo tem muito óleo falar nisso eu trouxe uma coisa eu acho que tem que apagar o fogo epa repelente eu ia falar outra coisa mas tem repelente aí tem só deixar a água evaporar só tem muito maruim então a gente tem que fazer alguma forma para criar fumaça é guarda essas garrafinhas senão não vai ter caramba que manito é doido é acho que me matava se tiver fumaça tá aí é que me lembra o começo da pirâmide é invasão do terreno é o que? é o que? rapaz tá bem na panela pessoal vocês podem ver já tá escurecendo e aqui vamos dizer único mal hoje muito maruim maruim demais passamos repelente já mas mesmo assim não tá adiantando morde até na cabeça da gente mas a fumaça ali tá e pois é pessoal essa semana a gente vai ver se a gente consegue fazer consegue não a gente vai fazer no mínimo dois acampamentos aí pra vocês mas fiquem sabendo às vezes o acampamento simples às vezes o melhor acampamento simples eu digo quando a gente acampa pra cá pro meio do mato vai ser uma sempre será acampamento simples mas nunca fácil porque aqui não tem não tem o que a gente capturar pra gente fazer pra gente fazer preparo a astilapia ali teve mas nem sempre tem às vezes nós acampamos ali pra baixo não tem lá aí só tem buriti tem muito bicho na mata mas a gente não pode pegar tem freado tem cutia tem anta tem viado hum vocês contam uns passos aqui gritando tem isso tudo mas na praia é melhor porque nós pesca tira caranguejo pega siri aí você já vê uma diferença mas o acampamento aqui é legal tirando essa parte do sol sol muito quente pessoal sol muito forte dormi pra caramba de estar e to com uma dorzinha de cabeça mesmo perto do sol voltou virava lá o ralto tava dançando ali é porque a gente fica um pouco desidratado mas a gente toma muita água gente muita água mesmo e é isso o acampamento na mata sempre vai ser mais ou menos lá na praia sempre vai ser melhor lá também tem muito sol mas tem caranguejo tem camarão tem tudo e aí acabou mesmo tá aí o papel hum 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 né ó o e aí ah ah Só acolhendo as minhas pernas, filho da mãe. Rapaz, mas tu não tá saliente, né? Honra! Foi mal. Sim, o mais engraçado foi honra do Igor. Eu nunca ouvi alguém dizer honra. Eita, Igor! Só mexer rapaz, isso aí dá um pouquinho sal. Tu acha? Só mexer junto com as outras. Minha mão tá machucada aí. Minha mão tá limpinha. Minha mão tá limpinha. Eu acho engraçado um pouco. Continuou. Tá indo de mim, vai brigar. Vou brigar mais com essa batata. Ela já veio um pouco úmida. Pessoal... Foi mal. Agora não tá quente não, foi só o susto. Pessoal... Essa aqui é a nossa janta de hoje. A gente tinha pra fazer aí um macarrão. Fazer outras coisas, mas... A gente tinha que ir lá no rio buscar água pra lavar as panelas. Mas como já tá muito tarde, vou dizer... Ah, mas esses homens não vão. Não... Também acham com a barriga cheia. Deixar pra amanhã. Fica melhor. Porque amanhã ainda tem... Tem surpresa amanhã. Hum... Pessoal... Muitos vão dizer assim... Ah, mas vão jantar só isso aí. Vão dormir tranquilo. Pessoal, essa aqui é batata maranhense. Uma dessa daqui... O cara segura até uma semana sem almoçar. Hum... Tá gostoso, pô? Hum... 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 Eu não gosto de arroz assim a noite, não. Tá gostoso? Tá bom. Aí, pessoal... Como... Já anoiteceu, tá bem tarde. Já almoçou. Jantou, quer dizer. Almoçou também. A gente vai fazer aquela aventura de rotina. A gente vai sair. A gente vai ver aqui. Se a gente olha alguma coisa sobrenatural. Animal. E mais o quê? E uau uau. Jabuti, Jabuti. Ih, Jabuti. Hum... Tadá, olha ó. Aí, pessoal... O Raul, ele disse que vai apresentar o canal. Qualquer dia desse. Quando é que tu vai apresentar o canal, Raul? Amanhã de manhã tu apresenta? Amanhã de manhã. E se o público vai cair de nitir só de mentirão se não apresentar? Eu tô com as coisas cegas. Então, vai apresentar? Amanhã, amanhã. Pois é, galera. Agora não dá aquela volta. Então, bora lá. Pessoal, aqui... Microfone, tá? Não. Não? Tá por causa dele. Pessoal, só demorou a escurecer. Mas, quando escureceu... Ia ser macabro, gente. Ia ser macabro. Porque, de tarde, é o macabra. Piada... Ia ser macabra. Piada... Piada ralada. Piada foi ruim aí. Pessoal, mas aqui é um lugar que... Eu digo... Dá medo. Pra quem é medroso. Eu já não... Eu já não sou medroso. Quem me conhece, sabe. Eu... Procurar, às vezes, até demais. Tipo, vários caminhos... Uma vez, eu me lembro... Eu tava aqui... Um amigo mesmo. Vendo a loucura, né? Quando eu tava olhando os atareanos com as pernas. E pra cá, pra baixo, tem um rio. Mas, bem longe. Deixa eu ver a história. É até... Engraçado. De longe. A gente olhou o negócio branco. Bem longe mesmo. No caminho reto. O negócio branco. Aí, parou. Ficamos nervoso. Claro. Não sabia o que era. Aí, eu disse... Rapaz, vamos embora. Aí, meu amigo disse... Não. A gente vai ver... O que é. E esse negócio... Ia se aproximando... Cada vez mais. Devagarzinho. Mas, vinha se aproximando. Se aproximando. O pessoal e eu... Diziam... Pô, bosta-se embora. Bosta-se embora. Cara, não. Vamos ver o que é. Quando chegou pertinho, gente. Era um casal. Tava um doido. De camisa branca. Empurrando uma bicicleta. E vindo do açude. Tava um tempo. Com certeza, estavam namorando. Mas, se a gente tivesse ido embora. A gente ia espalhar pra todo canto. A gente tinha visto uma alma penada. Alguma coisa do tipo. E... A gente mesmo, tão cedo. Ia pisar os pés ali. Por isso... Que a gente vê vulta. Talvez é só nossa sombra. Coisa da nossa cabeça. Muitas vezes, mesmo. Quando a gente tá acampando. Quando eu tô olhando pra um certo lugar. Tem uma palmeira. Uma árvore do lado. Quando a gente olha de canto de olho. Parece uma pessoa em pé. Então, a gente tem que ser... Tardio, né? Mas tem muito mosquito. Em dizer as coisas. Porque ali a gente só pega um susto. E sai logo espalhando. Rapaz! Tem um gás sonhoso. Toda hora. Cada coisa. Aí, pois é. Esse caminho que a gente tá indo aqui. Pessoal, poucas pessoas vêm pra cá. Agora, falando sério. Aqui é meio sinistro. Bem aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu sabia. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aí, Patrícia. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, pessoal. É um quadro... Com certeza é uma serrilha para o cotó, ó. Olha, ó. 10 minutos que passou pra cá. 2 minutos? É. Olha, ó. Tá gritando pra cá. Pessoal, é muito perigoso porque tem certos tipos de animais que só tem aqui na nossa área. Se a gente vacilar, a gente pode topar com eles de frente. E outra, a gente não quer matá-los, não quer feri-los, mas também não quer se encontrar de frente com eles. E aqui, boato de muitos carroceiros. Quando vinha pra cá... Antigamente, pessoal, essa areia aqui não tinha. Era só um... Era tipo um gramado, mas era capinha. Era bem durinho, pessoal vinha de bicicleta, passava de carroça. E o pessoal que vinha de bicicleta dizia que sentia a pessoa agarrando na garupa e puxava eles pra trás. Aí todo mundo que vinha chegava lá. Ah, quando eu passei naquela parte e tal, eu sinto alguém segurando a garupa da bicicleta e puxando pra trás. Aí foi que eles resolveram. Não vieram mais pra cá com bicicleta de garupa. Aí foi... Aí vocês... É isso, eu tô falando sério aqui. Ai, isso é brincadeira, pessoal. Brincamente de campo, né? Pessoal, uma vez a gente fez um campinho aqui. Pra descer aqui. Pessoal, uma vez a gente fez um campinho aqui. Era muito longe, né? É muito longe do lugar que a gente mora. O pessoal veio, nós jogavam. Mas quando dava de noitinha, nem escurecia. Era tanto maruinho. Aí quando a gente ia embora, a gente tacava no açude. Tempos bons, pessoal. Tempos que não irão voltar nunca mais. Pessoal, a gente vai retornar lá pra casinha. Porque a gente não pode estar andando por aqui durante a noite. Vocês que andam aí na mata sabem o risco que tem. É cobra, cascavel, lobisomens, um monte de parada. Então, a gente vai ter que retornar. Então, bora lá. Pessoal, vou pôr daquela caminhada sinistra. Essa é a minha rede, hein? Pessoal, a gente vai se aquietar. A gente vai pra parte de cima. Vou levar meu boné, caso comece a morder minha cabeça. Esse é meu ou não? Esse aqui? Acho que é esse que eu peguei agora, hein? Só que um pouco de dificuldade pra subir. É o meu celular aí, Raul. Vou jogar a luz aqui. Nós temos que procurar uma estratégia pra subir. Se não, derruba a casa. Tá aí em cima. Rapaz, aqui é o seguinte. Tem um pé de espinho, né? Tomar aqui ó. Vamos Voar aqui ó. Botar o pé aqui ó. Não vou botar esse aqui ó. Se não quebra, ele quebe. Aqui é o seguinte. Em pé é difícil andar. Você tem que ir rolando. Vitória não. fireworks não é impressionante. A brings reflectors. Marcos Toronto morre esse caminhada. Só vou pro tanto de lá Pô, pô, ei, pô, pô, ei Rapaz, quem disse aí que essa cuma aqui ficou ruim Eu digo que é mentiroso É, meu, tá perfeito, ó Tirando... Pô, 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 pô Tá bem confortável? Bora, ô, 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 ô Uh, 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 uh Sobe aí, meu filho Vou dar o Raul Eu vou pro Lé aí Eu vou pro Lé aí Se eu mudeixo, eu vou chamar a Greciane Pra minha rede aí, irmão Isso aqui foi teu lição, foi? Foi meu lição Como é, como é, o pé onde? No cupim Bem o cupim, rapaz Mal o pé Vem rolando, vem rolando Vem rolando, vem rolando Vem rolando, vem rolando Vem rolando, vem rolando Vem rolando Vai pelo sol Vai Sobe aí, gol Pega seu ladinho aí, mano Não desliga não, desliga não Pega isso, mano É só a gente espalhar, ó Falhar o peso É o marinho sumiu aqui Aqui eu tô É Eu tô filmando meu rosto Te levanta, rapaz O cara tá É muito confiável Não é confiável Ai, tem marinho demais Aqui não tem marinho Ele não consegue voar até aqui É 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 Caramba Caraca Caraca Aí Pessoal Agora eu posso tirar meu papel Vou fingurar aqui Pessoal, tá uma maravilha O negócio fica sempre aquela tensão, né Caso vinha um bicho por aqui assim Sei lá Um lobisomem É porque aqui tem um monte Mas que dá bacana, pessoal Podem ver, ó E é o seguinte Se for em pé Tem o risco de enfiar o pé nas brechas aí da espalha Pra bater lá embaixo E se alguém cair aí, ó Não grita muito pra não acordar os outros É só subir de novo Agora que é bacana Pois é, pessoal É Mais uma vez dizer pras pessoas aí Que cobram muito usar acampamentos Às vezes não é tão simples pra gente fazer um acampamento Porque é que nem eu digo Eu tenho família Às vezes pra deixar a família em casa Mas durante a noite Já é meio complicado Mas a gente tem que tirar um Um ou dois dias Pelo menos na semana Pra fazer isso aí pro público Nem sempre vai ser aquele acampamento perfeito Aquele acampamento com muita dinâmica Porque a gente não planeja nada Sai de casa e as coisas vão acontecendo O único planejamento é trazer algumas coisas Pra gente chegar e preparar logo Mas tirando isso É tudo pelo acaso E é bem legal, gente A gente tá aqui no meio do mato No pé da barreira Não é pra qualquer um A gente tá aqui pra aprender esse conteúdo legal pra vocês Confesso que gosto muito dessas aventuras Eu gosto muito das molecagem Por isso que o canal dá super certo Porque a gente aqui A gente gosta De fazer o conteúdo Então eu digo pra vocês É uma boa noite Porque a gente nunca mostra a vida de madrugada Pessoal Quando a gente for acampar O certo é ficar E só sair de manhã Você tá andando É meio complicado Pode ter cobra Pode ter guaxini Pode ter lobisomem Pode ter um monte de outras coisas aí De OKFs Mas... Um abraço aí meu amigo de OKF Pessoal Muito boa noite Até amanhã de manhã Tchau 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 Pra mim foi uma das piores noites, a faca tá aqui ó, botando pra aí ó, sem ninguém baixar não, o macarrão pra nós fazer, furou essa cola do açúcar, furou, é, enfiou no açúcar aí, mas eu mirei com o açúcar mesmo, ai pessoal, mas eu acho que essas loninhas da rede, elas não tem que botar aqui em cima, pra nós ficar aqui de tarde e botar mais umas duas falhas assim, atravessadas, fica bom, pessoal aqui o risco é de pisar no lugar errado e vai embora, peraí deixa eu descer, a casa ficou boa, boa, o vinho ali aqui não pode ficar só no canal não, pra ter tipo um muro, ui meu gato, peraí meus olhos estão ardendo, dá um pouco d'água com o chuminho, jogava no miolo, pra morrer aí pessoal, só desculpe a falta de educação, não disse bom dia, bom dia a todos vocês e sei que vocês estão assistindo aí à noite, alguns estão assistindo de tarde né, pessoal queria mandar um abraço aí pra Nete Moreno de Paripe, Salvador, Bahia, Nete um abraço de coração, e disse que vão ter mandado antes, é tanto a gente pedindo a mesma coisa que a gente acaba esquecendo, aquele abraço, o abraço saiu, você tá vendo aí, me cobrou bastante, aí pessoal, a gente pode deixar o café, aí a borra senta, é a senta né, a senta, não acho que é a senta, porque vai lá pra baixo, aquele biscoito, eu queria muito ficar comendo aqui um cara assado, um cafezinho, a farinha, um biscoito mesmo, pessoal, depois desse biscoito aqui, a gente vai atrás do almoço, então, experimenta aqui, pra dizer se tá bom, tô adoçando, tô, e o café tá perfeito, mas não chega aos pés que eu faço, pessoal, a gente vai tomar café, e daqui a gente vai apontar a aventura, bora lá, pessoal, as preces foram ouvidas, o tempo ele, já é praticamente que umas 8 horas né, já vai dar 9 já, o tempo passa rápido, pessoal, quando a gente tá no meio do mato, tá dando um sereninho, como a gente trouxe, a gente não trouxe o plástico pra cobrir a casa, mas trouxe aí os plásticos de botar em cima das redes, mas resolve uma chuva, nós fazemos bem, o solzão que a gente pegou ontem, pode botar a malinha agora, pessoal, agora a gente vai fazer aquela bela caminhada, pessoal, é o seguinte, indo aqui direto, tem um mangue, mas na beira do mangue daqui, geralmente a gente não tem caranguejo, a não ser ali pra cima, aqui é muita água doce, água de brejo, e pra atravessar esse mato é difícil, a gente vai ter que ir lá em cima, andar bastante pra pegar os mangos que são mais farto, então, bora lá. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 A gente não consegue saber. Se inscreva no canal. 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 Essas beiradas assim ficam muito lindas. A banhada é aí, Raul. Aí, Raul! Tu viu? Eu me vejo como um gato. Bota no saco aí. Pode guardar que isso aí vai. Já é um pouquinho. Deixa o caranguejo aí. Tem muita raiz aqui, viu? Tu tem caranguejo, né? O que tiver. A mãe do monstro. Bote aí, meu filho. O cozidão vai ser bom. Tem buzo lá para não dispensar nada. Ó o buzo aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aquele que ia ficar aqui aí, ia sentar aqui. O pessoal, achei um monte de ojo daqui, ó. Aqui é uma das maiores. São as melhores. Tem um monte de limão. Vocês não comeu chá cura com limão, né? Sim. A gente tá morto. As que estão... Estão vivas estão mais difíceis de tirar. Olha, pessoal. Essas que são as ostras. Aqui é assim. O que a gente vai para catar, ela não está catando tudo. Olha o que tem aqui, ó. Uma cachopa de ojo, tá aí? Olha aí, pensa assim, ó. Estão maiores, ó. Vou encontrar logo bem aqui de bobeira. Olha lá. Vamos lá, ó. Vamos lá. Vamos lá, ó. Olha a parte aqui. Vamos lá, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem pra dirita aqui, ó. Vamos lá. Vai troçar o saco, vai troçar o saco. Uhum, valeu. Eu tô com o maruí. Vai ter outro braço dele. Hum, tem que saltar um pouquinho longe. É, não dá não. Quando tá assim, bem difícil. Pessoal, nós estamos perto de onde eu falei pra vocês que tinha Siri. Pois nós estamos continuando andando por dentro do mangue. Mas há alguns minutinhos já estamos lá. Morre o filho. Morra o ovo. Eita, raiz. Eita, quase me morre. Tá bem aqui no canto, ó. Deixa eu engrado. Engrado. Aí. Eu tô bem aqui. Aí, pessoal. Não sei que dificuldade. Tá indo. Saiba. Deis, seletes, gosto anderen. Telo-mei ato. Deixa eu ver o que eu vou agora, tá bom? Um pouquinho confuso. Olha lá, tá pequeno, né? Tá pequeno. Cuidado, tá ligeiro. Se eu meti a mão aí, tá muito a raiz embaixo. Tô cansado pra porra. Aí tá muito a raiz, pô. Nunca fiquei tão cansado. Quem esqueceu da água, pessoal, hein? Isso aí já acaba com a gente. É, e essa raiz acaba com a nossa mão. A mãe mesmo já tá ferida. Já pegamos o filho. Já pegamos o outro. É, agora tá caindo só a ração. Pega, cheiro forte. Ai, quase. Tá de um jeito aqui, se eu vacilar. Tá brabo. Caramba. É, eu tô com a luva, tu pega ele aqui, ó. Que tá com a presa de frente, assim, pra minha mão. Ele tá rasinho, ó. Deixa tua mão pra sair lá. No começo ele tá aqui. Se eu agarrar, minha mão já tá machucada. Tá bem no começo, não. Tá aí que eu não encontro tudo. Para, comigo. Eu não posso vir aí. Passa, não? É uma mais grossa que a minha. Passa, não? Passa, não? Como não, tá tebrado. Tô quase todo. Aí tá brabo, não tá? Agora a Dona pegou o fomeiro novo. Então, acho que tá de novo, ó, pô. Não dói não. Peguei a pata verde, senhor. Então é doido, bicho forte. Só dizem que... Ele é brabo, mas quando eu triscava, ele avançava logo. Agora ele tá com uma pata ali, mano. É. Ele tá bem aqui, ó. Tô te falando. Tá querendo eu sair, ele. Um garoto. O que é que é? Vou ligar uma pata fora, não sei o que eu vi. Então eu vou. E aí. Falei que tu pegava, o monstro. Caranguejão da porra, bota aqui em cima. A lama tá meio dura pro lado aqui. Então nós chegamos já na metade do caminho. E pra eu descer com a bolsa. Tem que jogar a bolsa e pôr gominando o peixe, ó. Aliás, cheia de lama, pô. Eu não consegui nada, mas aqui dentro do mangue mesmo. É, esse tempo tá louco. Mãe, desculpa, mãe. Bora! Ixi, tá indo pra coladeira. Ai! Eu já tinha alívio. Bora! Agora eu tô com... Bora, meu filho! Que Maria! Vai ficar lavado louco. Olha a faca na tua cintura. Vai ficar cueca vermelha. Faca. Não tá assim. Pode não tá assim. Bora aí, bora aí. Pessoal, como o garangueiro está meio difícil de tirar, mas nós estamos tentando. ficar garantindo aqui levando menos tapecuário, mas tiramos os carangueiros já, pessoal. Temos os carangueiros aqui. Aí o uso aqui é só pra enterar mesmo. Vamos lá. Vamos tirar os carangueiros ali. Basta esse mangue aí nós tiramos os três. Vamos lá pegando aí pessoal, carangueiros já na tua, o ostra. Pessoal, muito cansaço, chegamos. Pessoal, agora vamos fazer aquele preparo. Pessoal, foi uma aventura. Até um cansaço, meu Deus do céu. Vamos lá. Bora de novo? Bora. Vem, pô, mas você fica ali no mundo. Eu não achei esse ambiente da casinha bacana. Ficar mais com um tobo. Porque acho que foi a primeira vez que enfiou uma casinha que a gente estendeu o rei de dentro. Afinal teve uma casinha em frente. Mas não tinha telhado. Era a lona. Era a lona. Era a lona. Era a lona. Ah, uma grandona, não lembro. A lona não afiou. Mas ele ficou altando, parece que não estava em baixo de nadinha. Mas teve aquela que a gente arrumou a rede lá em cima. Mas não tinha telhado. Ficou bacana. E o mais legal, porque a minha engenharia não precisou nem cavar. A próxima vez a gente nem traz cavador. Não trouxe medo. Não trouxe medo. Não, estou falando. Vai parar a casa aí. Tudo bem que eu estou aqui. Estou não dormindo na maratona. Meu Deus. Eu dormi. Você sabe que todo mundo acorda agora. Exato. Vamos controlar. Vocês querem biscoito. Eu estou aqui na mesa de biscoito. Não consigo. Esse biscoito ia bichar. Agora tivesse uma coisa ali. Pessoal, isso aqui foi o que a gente conseguiu capturar. Pessoal, a gente pegou caranguejo. Pegou alguns aratus. Conseguimos pegar siri. O siri só não está muito grande. Então a gente pegou chama maré. Vocês viram que estava bem difícil. Mas a gente sempre consegue alguma coisa. Agora do jeito que nós estamos com fome. Eu comecei aqui com tanto gosto. Vocês não tem nem noção. Tem tudo molho. É. Mas faz bastante. Essa aqui pessoal é a ospa que a gente pegou. Pegamos alguns gostos. Agora vou botar bastante lenda. Eu também deixei bem cozido mesmo. Vou virar assim. Já já a gente vai almoçar. O sol está quase pronto. Caranguejo aqui já até chiando. Agora que eu botei um pouco mais de água na ostra. Deixa eu passar para ela aqui. Está muito quente. Botei um pouco mais de água na ostra. Porque secou muito rápido. Mas vocês podem inventar tudo aberto. para cozinhar melhor o buzo. Essa aqui já está praticamente boa. Mas deixa eu mais um pouquinho. Enquanto a ostra está ali também. para a ostra está ali. Só que nós preparamos já. Está no ponto. Ela tem que sair para poder tirar outra. Eita. Calma. 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 Eita, arruma essa água para não ficar aí no enteúrrito de acidente aí, não é jeito nenhum. Já? Não sei o que eu não estou sabendo nem como fazer isso. Você botou a farinha na cumbuca já? Deu até água pra caramba. Era vou botar isso aqui no prato, né? Aperta a meia, aperta a meia. Agora sim, bora. O que você está fazendo? Vou botar aqui na cumbuca. Está com a laranja? Essa daqui? Não sei. Eu acho que tem que ter o açúcar ali. Eu vou botar na bolsa ou na bolsa preta. Eu vou botar na bolsa preta grande. 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 Vou botar as costelas dentro demais, ó. Cadê o pucre? Mas tem a outra, Raul. Não botou água aqui, nem pimenta. Botou pimenta não? Eu colocou, eu colocou. Eu também não botou água, não? Eu não vou botar água, não? Eu não vou botar. Eu vou botar muita desejo. Calma para o pp. Calma para o pp. Calma para o pp. Pronto. Eu vou comer, vou comer. Eu vou experimentar o chão amaré. Pessoal, pessoal, servido. Achei uma maré gostosa demais Dá até uma emoção Meu irmão Esse é um bicho bom Essa aqui é a cachopa de osso Tira que era uma pitinha a mais Olha aí Deixa eu comer, gente Cuidado Isso é pra não roubar a estaca Muito bom Só três que a pimenta Não dá pra sentir ela Não Tá fraquinho Tá fraquei muito Essa aqui é o caranguejo Só o caranguejo não tá muito grande Vocês puderam ver que foi sobrevivência mesmo Hoje nós partimos por tudo ou nada Vou tirar a carne toda daquela no barro Olha aí O caranguejo tá gordinho, ó Tá bagulho Tá muito gostoso Pessoal, isso aqui é o buzo Muitas pessoas dizem Ah, eu tenho que comer esse bicho Pessoal, esse buzo aqui Principalmente esses que tem no garapé Esses pequenos, não é os grandão não Os grandão eles são bons Mas esse aqui É excelente Ele tem um sabor diferenciado Muito melhor do que tarioba Que sarnambi Alguns podem até achar nojento A gente como é acostumado já com ele Às vezes nós tira bastante Faz um refugado Gente, é muito gostoso O meu preferido é assim Bem natural Pessoal, muito obrigado Por ter ficado até o final Aí bem no final O celular deu uma bugada O vídeo ficou meio sem áudio Mas agradeço a vocês Pela audiência Muito obrigado Tá com a gente aí Todos os dias Nossos vídeos Conteúdo bacana Que a gente se esforça pra fazer Esse acampamento não foi fácil Mas porém prazeroso Agradeço primeiramente a Deus Segundo a vocês E aí se depender da gente Vai vir mais conteúdo Conteúdos melhores Que a gente tá querendo melhorar A cada dia Muito obrigado Aquele abraço a todos Até a próxima Tchau Tchau Tchau